Olá, dorameiros! Olá, dorameiras de plantão! Bora falar sobre o lançamento da Netflix Campeonato dos Sonhos, filme com o Pax São João, nosso querido Pax Sojun, e com a Il, que estreia essa semana, vulgo hoje, o dia que eu estou aqui conversando com vocês, que o vídeo está subindo, lá na Dona Patroa, esse filme que foi muito aguardado pelos fãs, porque a gente ficou muito feliz de ter dois atores maravilhosos como protagonistas. Eu vou te contar nesse vídeo um pouco da história do filme, vou te falar também sobre direção, que gosto bastante desse diretor, e vou te falar se vale a pena assistir Campeonato dos Sonhos lá na Netflix. Deixa eu deixar o pôster aqui um pouquinho maior para vocês apreciarem este filme. Vale lembrar que é um filme de cerca de 130 minutos, 125 a 130 minutos, ou seja, aí umas duas horas de filme para você ver em tela aí Pax Sojun, tá? A história é a seguinte, ele acaba que ele é um jogador de futebol famoso, que acaba vivendo ali uma questão, não vou dar spoiler, mas ele vive uma questão, e por conta disso, o pessoal do time dele contrata a personagem da IU para corrigir algumas ações e melhorar a imagem do Hongdae, que o personagem dele chama Hongdae, o dela é Isomim. E, por conta disso, para limpar a imagem dele, ele acaba indo cuidar de um time de futebol muito especial, e esse time é um time para jogar a Copa do Mundo do Sem Teto, tá? Então, basicamente, essa é a sinopse, a gente vai acompanhar os dois cuidando desse time, cuidando da imagem dele como jogador, e vale ressaltar que, para a administração, que não foca em romance, tá? Não foca em romance, mas foca em diversão, é um filme muito divertido, é um filme de comédia, você vai se encantar por essa história, tá? Tem um tom de comédia que eu achei muito redondo, é perfeitinho ali, ele oferece ali uma sequência também, tipo, de piada, uma sequência cômica incrível, vocês vão gostar, viu? Dá para dar boas cisadas, e o filme abre ali com essa questão muito grande de ter o São João, né? O São João, que a gente chama de paixão, que está para vir ainda em Marvel, já a gente pode acompanhar esse filme para criar aquela emoção no coração, tá? O filme é bem inspirador, e traz essa ideia aí de você conquistar e batalhar junto com equipe, tá? E trazer uma vitória ali para essa equipe. Então, e uma equipe que se une independente da circunstância, independente da vitória, independente da derrota. Então, esse é o mote aqui do filme, e por isso você vai, né? Aquela coisa que a Coreia tem feito muito bem, né? Em seus roteiros. Você vai do riso à emoção, e aprender algo diferente, aprender algo que você vai refletir ali para a sua vida, de forma muito redonda e muito bonita. Então, esse filme traz muito disso. Se você gosta desse tipo de narrativa, ele é perfeito para você. E, olha, o filme vai te manter ali entretindo, e vai te fazer refletir também sobre essa questão dos sem-teto também, que eles enfrentam e tudo mais. Então, assim, é um bom filme. Eu gosto bastante. Eu gostei bastante dele. O que eu posso te dizer é que ele é dirigido aí pelo Lee Byung-Hun. Lee Byung-Hun. Um diretor muito interessante em suas obras, tá? Eu acho que ele é muito coeso em suas obras. De filme, ele já fez Streaming Job. Ele fez What a Man Wants. Ele fez 20. E, de drama, ele dirigiu o Drama da Minha Vida. Não, não é o Drama da Minha Vida, mas o nome do drama na Netflix, tá? O Drama da Minha Vida, que é o Be Melodramatic, que já falei aqui, que é um drama que eu gosto muito. Ele tem uma... O drama tem um pouquinho... Ele é um pouquinho lento, mas ele traz também essa questão de amizade, essa questão de você estar junto na vitória ou na derrota, sabe? De você apoiar quem está por perto. Então, eu gosto muito quando ele pega essas narrativas e quando ele traz isso para, seja cinema, seja TV, Sim, é um roteirista. Então, ele também fez essa história. Ele tem alguns trabalhos como roteirista, né? Em drama, ele também é roteirista de Be Melodramatic. Então, vale a pena você dar uma oportunidade tanto para o drama quanto aqui para o filme, tá? O que eu posso dizer mais? Convencendo você a assistir, né? É uma comédia, é leve, você vai se divertir, você vai se emocionar. Os jogadores de futebol desse time têm histórias muito interessantes, tá? Eu fiz até umas anotações aqui, estou dando uma olhadinha. Mas... E eles executam essa forma de mostrar essas histórias para a gente de forma brilhante, tá? A gente tem atores incríveis nesse elenco. Então, fiquem de olho aí em personagens como o Song Byung-so, John Hyun-bung, anotei aqui para vocês ficarem de olho nesses personagens, e John Mon-su, que eles estão ótimos nos papéis, né? Esses são os nomes dos personagens, mas eles estão ótimos nas histórias e nas narrativas e tornam aí o filme e o jogo ainda mais interessante, tá? Eu gostei bastante, acho, assim, que é um filme que vai te encantar. Estou aqui realmente para te dizer, dê uma chance para esse filme, traz a família para assistir junto, traz os amigos, né? Indica para um amigo que, de repente, ainda não conhece o universo dos dramas coreanos ou não conhece o universo do audiovisual, porque eu acho que ele vai gostar de assistir esse filme. E fica aqui, né, a nossa pedida aí para a Coreia, para que Park Seo Joon e a Yu façam um drama juntos, porque química eles têm de sobra. Vocês vão ver como eles atuam muito bem juntos, tá? Como a troca deles é muito boa juntos. Então, acho que vocês vão gostar também. Se você já viu o filme, que em inglês chama Dreaming, você conta para mim nos comentários. Se você vai assistir na Netflix, também me conta nos comentários. E se você viu esse vídeo depois de assistir o filme, também me conta tudo o que você achou. Me conta as suas cenas favoritas, que eu quero saber. Eu falo, tem umas cenas engraçadas lá que eu amei. E eu amei demais esse espírito de equipe, essa união. Eu gosto muito dessa narrativa. Vocês sabem que eu amo narrativas que também despertam ali um amor que não seja só o amor romântico, mas também o amor da amizade, porque eu acho que é muito bonito de acompanhar. Enfim, dêem uma olhada nesse filme. Vale a pena assistir. Se você é novo no canal, se inscreve para não perder nenhuma dica, nenhuma indicação. E também para não perder nenhuma das nossas lives. A gente está aí escolhendo a live do Dorama comentado, o Dorama que vai entrar para a nossa tradicional live. Também já deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal. E se inscreve, deixa o like, deixa aí o seu comentário. E vem comigo, porque eu estou aqui para te deixar super bem informado sobre o mundo dorameiro. A gente tem lives de notícias, vídeos de notícias, que é o Kim T-News, que era uma live, agora é um vídeo. Fica comigo que eu vou te manter informado. E como eu te pedi, dá uma oportunidade para o Campeonato dos Sonhos, que você vai amar esse filme coreano que está na Netflix. Se você quer que eu fale mais também sobre cinema coreano, que eu falava bastante no começo do canal e eu tenho falado pouco ultimamente, deixa nos comentários que eu vou amar falar que eu amo cinema coreano. Um grande beijo. E a gente se vê em breve num próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau. Tchau. Tchau.